Pessoal, eu vim aqui do futuro pra falar que esse vídeo tá muito legal, então assiste do começo ao fim, porque no final tem uma surpresa absurda, um negócio que eu não esperava e acho que vocês também não vão esperar. Então assiste do começo ao fim pra ter a surpresa legal no final, beleza? Mano, tá insano, velho. Confia no que eu tô falando, valeu. Oi, Yane News! E fala aí, pessoal, Iagosnil de volta aqui na área, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo que, meu amigo, já deixa o like e se inscreve no canal, porque esse vídeo tá tenso, mano, e ativa o sininho se você não tem o sininho ativado pra acompanhar todo o meu conteúdo, por favor, faz isso, cara, no lequezinho básico, beleza? E, manos, tô aqui no jogo, se liga, velho, eu tô jogando Showdown com o Bo, tá vendo o meu Bo, esse passarinho aqui, ó? Ai, iniciou sem querer! Enfim, a questão é, eu tô com 493 troféus. O nosso objetivo, nesse vídeo, é pegar 500 troféus com o Bo, o primeiro Brawler com 500. Eu tô muito tenso, agora que eu tô jogando e gravando, antes eu tava mais relaxado, jogando suave, mas agora que eu tô gravando, nossa, irmão. E pra quem não sabe, 500 troféus não é o máximo de troféu, mas é como se fosse 4 mil troféus no Clash, que quando acaba a temporada, o que tá acima dos 500 volta pra 500. Na verdade, é um pouco diferente no Brown Stars, volta pra metade, mas eu explico algum dia, ou melhor, explico agora, tipo assim. Eu ganhei 510, quando acaba a temporada, os troféus voltam pra 505, por exemplo. Eu acho que é assim, eu não sei se é, não tenho certeza, mas acho que é assim, vamos descobrir quando eu pegar 500, né? Enfim, faltam 7 troféus. Eu tô muito nervoso, eu tô muito tenso, eu não sei nem o que eu faço nesse jogo, eu não sei se eu faço time com ela, se eu não faço time com ela. Porque se eu morrer sobrando 6 pessoas, diferente de abaixo dos 600 troféus, eu perco o troféu. Se eu morrer agora nessa posição, no showdown, ó. Beleza, agora eu não perco mais, agora eu ganho, eu acho, eu ganho alguns troféuzinhos. Ó, o Bull tem 8, eu não vou nem chegar, ele tava com pouca vida, mas eu não vou nem chegar perto dele, porque ele tá com 8 power up ali, ele vai tá muito forte, mano. Ó, sai de perto de mim, sai de perto de mim. Se eu ganhar essa partida, coisa que não vai acontecer, eu pego 7 troféus. Ela não sabe, eu consigo ver você, o idiota. Vamos fazer um time, beleza, ela quer fazer um time comigo. O Bull quer fazer um time comigo, eu, a princípio, poderia aceitar, porque ele tá muito forte, poderia matar geral e sobrar nós dois, mas não vou aceitar nem fudendo, sai daqui, viado. Você é muito forte, mano, sai fora, véi. Vaza, 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 vaza. Ó lá, eu quero pegar minha ult, cara. Eu tô pensando em trair... Ai, ferrou, agora ferrou pra mim. Não, ferrou não, ferrou não, tá de boa, tá de boa. O que eu tô pensando em trair é essa tara, véi. Nós temos que matar esse Bull, mano, a única chance de eu ganhar é matando esse Bull. Meu Deus do céu, o Daryl tá boladaço ali, mano. Preciso matar a tara, beleza, matei a tara. Tá safe, clã, tá safe, clã. Mata ele, mata ele. Matei, matei, tá. Ah, não, ele vai matar. Peraí, 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 peraí. Hum, ó o Bull, ó o Bull, ó o Bull vindo. Ó o Bull, ia. Quatro troféus, tudo bem, tudo bem. Quatro troféus, já tá bom, mano. Eu tô ficando ansioso, velho, eu tô ficando ansioso, tio. Mas, enfim, vocês entenderam como funciona o esquema de temporada? Quando... É isso que eu falei mesmo. Primeiro Brawler com 500. Primeiro Brawler com 500, ainda não foi concretizado. Pode ser que eu perca essa em primeira e perca sete troféus. Não vai acontecer, vamos pensar positivo. Não vai acontecer 500 troféus no Brawler. Mano, isso vai ser muito épico, velho. Pra vocês verem, até demora pra achar a partida, porque não é muita gente que tem troféu tão alto, ainda mais jogando de madrugada, é mais os gringos loucos lá. Então, não acha tanta gente assim na partida. É difícil. Daquela vez, da primeira vez, foi cagada, porque a gente foi de primeira e foi muito estranho. E é isso, mano. Eu vou pegar 500 troféus e não vou mexer. Eu não vou mexer, por quê? Porque eu quero pegar 500 troféus com todos os Brawlers primeiro, pra depois começar a subir acima dos 500. O que a galera faz? Eles começam a subir acima dos 500, Tipo, pega, ah, 540, aí desce pra 520, entendeu? E assim vai. 600, desce metade do que ele subiu, vai descer, vai pra 550, porque é 100 troféus a mais dos 500, vai pra 550. Então, o que a galera faz? Eles pegam 502, é sempre, deixam o Brawler com 502, pra descer pro 501 e ficar com 501 troféus. Não voltar pra nada, e é isso aí. Eu tô com muito medo, tô com muito medo, porque eu não posso morrer. Se eu morrer em oitava, eu perco 4 troféus, eu não posso perder troféu, eu preciso ganhar 3. 3 é suave, vai, mano. 3, 3 troféus. Se a gente ganhar mais, eu vou ficar muito feliz, velho. Porque aí eu pego 501, 502, 53, 46, enfim. Mas o lance é, pegar 500 troféus e não vou mais mexer mais, mano. Vou pegar os 500 e não vou mexer, cara. Não vou mexer. De jeito maneira. Eu tô muito nervoso. Vocês não estão entendendo que eu tô com medo dessa pene, jogar um bagulho em mim e tentar me matar, no outro cara virar pra mim pra tentar me matar, outro a pene tentar me matar. Eu não posso morrer em oitavo. Essa é a questão. Aliás, eu não posso morrer em... Ó, já tem uma Shelly ali. Dá uma rodadinha pra ela, rodou pra mim. Eu não vou confiar muito nela, mas pelo menos eu sei que ela não vai me atacar se chegar perto, né? Ou vai. Ai, viado, não me bate não, viado. Aí, ó. Ó, ó a merda, ó a merda. Já começou. Já começou a várzea, mano. Já começou a várzea, filho. Ó, já começou. Ó, ó, ó. Tá vindo pra cima. Meu Deus, eu não quero nem tentar matar alguém de tão tenso do cara virar em mim e me matar, véi. O coach não vai fazer time comigo. Tem oito ainda, mano. Não morre ninguém nessa porcaria, véi. Ninguém faz time comigo, mano. Minha orelha tá coçando, véi. Minha orelha, mano. Minha orelha tá coçando, véi. Sete. Seis, beleza. Perco um troféu. Ah, não. Ah, não. Agora ferrou, galera. Não! Não! Não, faltava até um pouco, véi. Agora faltam quatro troféus, mano. Tudo bem, não faz mal. Ai, cocei a orelha, pelo menos. Mano, faltam quatro, véi. A gente consegue, pelo amor de Deus. Vamos lá. Mano, quinhentos troféus, primeiro Brawler, mano. Que eu vou pegar quinhentos. De muitos, eu espero. Que eu pegue muitos Brawler com quinhentos troféus. Ai, tô tenso, véi. Tô muito tenso. Mano, o chiclete aqui, viu? Onde vai chegar chiclete fora? Porque ele tá me distraindo. Oito pessoas, vamos lá. Nove, dez. Foi. Ai, ai. Tensão, tensão, tensão. Vambora. Já tem duas caixinhas ali embaixo. Um bozinho que é nosso amigo. Eu vou rodar pra ele. Ele rodou pra mim. Vamos ser amiguinhos. Amiguichos. Amiguchos. Vou pegar, vou pegar, vou pegar, meu filho. Vou pegar que é sua. Confia em mim. Calma, fiote. A gente tá me atacando por quê? Pede-me com pouco. Pouquinho, poucão. Eu vou ser crazy. Ai, caralho. E vou pro meio aqui. Tem um Dary ali, ó. A gente dá uma avançadinha, ó. Revela que tem Dary ali. Galera, tudo em time. Aí, ó. Tudo se matando já. Ai, caramba. Quase que eu ataquei, véi. Eu devia ter atacado porque eu ia criar treta. E aí, os caras iam se matar. Deixa eu pegar essa porra aqui, por favor. Obrigado, meus queridos. Se ninguém quer pegar, eu pego, né? Inferno. Vou ficar bem recuado um pouquinho pra trás. Porque se alguém morrer, eu não vou ser o primeiro, né? Eu espero. Vou torcer aqui. Calma. Nono não dá pra morrer. Se morrer em nono, perde troféu pra dedéu. Perde muito troféu. Muito bem, sim. Eu queria trair esse cara, mano. Mas não vou, mano. Porque vai que os bichos começam a me bater, me matar. Mano, o lance vai ficar de boa, véi. Fica tranquileba. Ó, o cara tá com pouca vida. Se eu tivesse chegado mais perto dele, eu matava. Agora não. Agora eu vou. Foi mal, foi mal, foi mal, cuzão. Foi mal, cuzão. Tô no time. Pelo menos... Ah, moleque. Quanto menos pessoa, melhor. Mano, é uma questão de vida ou morte, véi. 500 troféus. É uma questão de tensão obsuliar orbital. Tô com medo desse cara, véi. Ele podia tentar matar o Crow, né? Ah, os caras tão tudo em time, véi. Esse pau perca mais um troféu, mano. Aí, ó. Ó, tem que tomar cuidado pra não morrer, mano. Ó, cuidado. Vou ter que trair, mano. Vou ter que trair, véi. Vou ter que trair, senão você... Ah, ele tá com cura. Não dá pra trair. Ô, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Não dá pra trair. Não dá pra trair. Agora dá. Agora dá. Ai, pelo menos eu morri em quinto. Vou ganhar um troféu. Um ou dois, não sei. Um troféu. Cara, eu pensei que ia ser fácil ganhar. Que eu ia chegar no vídeo. Tava ganhando várias partidas. Tava jogando várias partidas bem. Mas eu realmente pensei que eu ia chegar no vídeo e ia, tipo, estourar, tá ligado? Ganhar duas partidas e pegar já os 500, mano. Ou a primeira, não sei. Quando a gente começa a gravar, inesperados acontecem, né? Coisas complicadas, coisas extensas. São quatro horas de la manhã, quatro horas da manhã e tô aqui gravando um vídeo de Brown tentando subir, sendo que o pior horário pra subir troféu no showdown é de madrugada, porque só tem gringo viciado. E eu ainda tô jogando com gringo viciado com 500 troféus. Mas aí você pode pensar e falar, ô, eu posso pensar assim, vai que o Iago é bom que nem os gringos, viciado que nem os gringos. Eu acho difícil, mas se eu for, tô ligado. Eu acho que não, velho. Não sei, quem sabe. Mas eu sou foda. Não, não sei. Mano, que demora pra achar a partida, velho. Que nervoso. Sete. Sete. Mas é isso, cara. Vamos que vamos. Esperando. Tá tenso, mano. Pô. Não vai. Oito, finalmente. Cadê? Falta mais dois. É muito troféu, mano. A galera tem muito troféu. Não joga muito essa hora, mano. Só os viciadão mesmo. Pra achar os viciados é complicado. E sendo que, mano, quando o jogo lançar mundialmente, vamos achar a partida rapidão, em qualquer horário, com certeza. Logo mais vai lançar. Eu espero. Todo mundo espera, né? Vai lançar sim, com certeza. Vamos ver o que o Supercell vai preparar pro Brown Stars no aniversário de um ano, né? Ninguém sabe ainda. Achou. Finalmente. Talvez eu corte essa parte. Não sei. Bora. Eu vou subir aqui. Tem uma Piper ali? Ó, eu já rodei pra Piper. Ela sabe... Ó, o coach rodou pra mim. Aparentemente, estamos num time, né? Faltam três troféus novamente. O que eu não posso é morrer em posições altas, mano. Se eu morrer em baixinha, perder um troféu, dois... Até que é... É suave. Esse cara pegar os negócios dele aí. Tô com medo que ele me trai. Acho que ele não vai me trair, porque ele é um bo. Geralmente, boa não trai em boa. Geralmente... Ah, mano. O cara pegou meu bagulho, velho. Geralmente, boa não trai em boa. Geralmente... Pode ser que esse cara traia alguma coisa assim. Ninguém sabe. Ninguém viu. Ó, já se traíram ali. Isso é muito bom. Você vê, mano. Quando o cara começa... Ai, eu tô com medo de passar perto dele. A ser traído, ele começa a rodar porque pensa que o outro atacou sem querer. O outro não ataca. E já era, mano. Não tem como. Mas a parte bacana é que quando o cara tem troféu alto... Desculpa, mano. Quando aí chega nas posições com troféu mais alto, a galera tende a respeitar um pouquinho mais. Tipo... Nossa senhora. Tipo, a galera respeita... Ai, mano. Pra quê, velho? Menos quatro. Pra quê? Mas pra quê faz isso comigo, cara? Que inferno. Nossa, falta sete troféus ainda. Voltamos pra estaca do começo, velho. Eu vou jogar... Vou jogar concentradão agora, mano. Vou jogar impulsivo no rolê. Vou jogar concentrado, velho. Vamos que vamos. Agora vai dar certo essa porcaria, mano. Não quero nem saber. Voltou. Foi. Achei uma partida, finalmente. Ai, ai. Que tenso, cara. Que tenso. Mortis não vai rodar pra... Vai, vai. Eu tenho medo de Mortis porque se ele gruda, é morte na certa, mano. Se o Mortis gruda, é Mortis, mano. Opa, foi mal. Deixa eu pegar esse bagulho aí. Ai, que fofo, gente. Ele deixou pra mim o bagulho? Ai, que amorzinho, velho. O Poco tá comigo. Eu não vou trair ninguém. Não vou ficar com o Poco, mano. Aí, já morreu um. A gente já emenda aqui. Ai, não consegui me matar, infelizmente. Eu consigo te ver, maluco. Vai, Poco. Ataca ele, Poco. Bora, 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 bora. Pega, pega. Ah, Poco vacilou, parceiro. Ó, sai daí, mano. Mas eu também não vou ajudar o Poco. Ó, se grudar em mim, eu tô morto. Mais ou menos, né? Não dá pra ele dar os migué dele lá. O Bongo tá morrendo geral nessa partida, né? Tô gostando disso. Ó, nossa. Mas tá morrendo todo mundo. Isso é maravilhoso. Vou dar pra esse Frank aqui. Pelo menos é isso, mano. Vamos ver se a gente consegue ganhar em primeiro. Tem uma Altanita ali. Nossa, tá geral no time, velho. Alguém vai ter que trair alguém pra dar treta e as coisas ficarem legais. Mas vamos tentar matar esse bicho aqui primeiro, né? Ele não vai sair daí. Tem que esperar o Gazinho. E até ele. Primeiro desse Frank em matar, mano. Vou até dar uma recuada. O bom é que tá todo mundo fraco. Eu vou tacar as bombas no meio. Esperar todo mundo vir e ver o que que acontece. Ó, o cara tá desesperado já. O que que eu vou fazer? Quando o Bull morrer, eu já vou atacar alguém. Não sei se vai ser o Mortis, pra galera começar a focar em outra pessoa. Não sei se vai ser a Nita ou o Frank. Mas pra galera começar a focar, eu vou começar a atacar alguém. Aí você vai ver. O primeiro hit que o Poco tomar, vai todo mundo começar a matar ele. Eu podia começar já a trair a galera agora. Ó. Ó, não. Não vou trair não, mano. Ai. Foi mal, foi mal. Vamos fingir que é mentira. Assim, ó. Dá uma rodadinha pra ele. Fingir que é zoeira. Só pra gente pegar a nossa ult, tá ligado? Aí já joga a ult ali no meio. E espera a galera sofrer. Mano. Que partida é essa, parceiro? O bagulho tá pesado mesmo. Ó, já joga ali os bagulhos. Tem que estourar geral. Ih, mano. Eu me fudi. Me fudi, me fudi. Ai, meu Deus. Não me fudi não. Ai, fudeu, fudeu. Meu Deus. Foi geral, foi geral. Matei ele primeiro. Beleza. Pelo menos ele morreu primeiro. Mano. Que porra, velho. Que bagulho tem isso, mano. Pelo menos eu ganhei dois troféus. Faltam cinco, mano. Eu teria que ficar aí em segundo. De qualquer jeito. Vambora. Sem esperar. Já tem quatro pessoas. Ai, vamos ver se não vai demorar pra achar partida nessa, né? Seis. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Acho que eu vou dar uma cortadinha. Pera aí que eu já volto. Dez barra dez. Vambora. Dez barra dez. E na tensão a gente vai. Ó, tem um corvo ali. Não tava time com o corvo, ó. Um corvinho. Tem um timinho. Aparentemente estamos no time. O corvo não veio pra cá, não sei o porquê. Devia ter vindo. Provavelmente ele pensou que ia morrer, né? Não sei. Já comecei atacando errados bagulho. Vou perder tempo aqui. Mas tudo bem. Vamos fazer time com as galeras. E é isso aí. Ó, o corvinho fez time com nós. Acho que ele não vai trair nós, não. Aquele outro também tá no time com nós. Vamos aqui pro meio, né? Veio ninguém pro meio? Da hora. Interessante. Ó, ele já tá me vendo. Não, não tá não. Ó, já vou rodar pro maluco aqui, ó. O outro tá ali também. Vou rodar pra ele. Beleza. Time de boa é da hora porque os boas não se trazem. Ai, caralho. Que dó. Não foi de propósito, eu juro, mano. Ai, caralho. Peguei tudo, velho. Saí voado. Boa, boa, garoto. Boa, garoto. Pega essa nita. Pega essa nita aí. Pega essa nita aí. Pega a nita ali. Pega a nita ali. Pega a nita ali. Mano, esse showdown... Mano, se for meu, eu vou ficar muito feliz, mano. Porque se eu ganhar sete troféus, eu ganho muitas coisinhas. Eu fico em 501, acho que 502, talvez não lembro. Eu ganho e fico em 502, acho. Certinho. Mano, o lance é não trair o bo, porque... Por que eu não vou trair o bo? Eu podia matar os dois. Fácil. Podia, fácil. Matar os dois, bo. Três hits que eu dou nos caras, o cara já vai pro inferno. Dois, talvez. Mas eu não vou fazer isso porque, como eles sabem que eu tô com um power up alto, eles não vão me atacar de jeito nenhum. Eles não vão me trair, mas nem ferrando, tá ligado? Se me trair, né? Porque eles são malucos. Porque eu vou matar... No primeiro hit que eu tomar desses caras, eu vou pra cima. E é isso, cara. Eu vou... Aí, ó. Vou pegar mais um power up aqui. Tô com um set, tô bem forte, inclusive. Eu podia muito bem trair esses caras dois aqui. Mas não vou, não vou. Vou esperar matar a Shelly, quem eu consigo matar. Tentar pegar mais uns power up pra garantir, né? Ó, a Shelly tá louca pra ultar, velho. Ela vai ultar na Anitta. Vai tentar garantir a posição dela. Aí, ó, viu? Agora a gente vem pra cá, ó. Não vai rolar. Droga. Calmou, 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 meu filho. Calmou. Tô forte demais pra morrer de um jeito ridículo. E é, galerichas. O showdown é nosso! O showdown é nosso, moleque! O showdown é exatamente nosso! Bem demais! Bem demais! Vem comigo, vem contigo! 502 troféus! Primeiro Brawler com 500 troféus! Meu Deus do céu! Cara, que da hora, velho! Eu não printei! Nossa! Meu Deus, mas tá gravado, tá gravado. Eu vou printar essa tela aqui, velho. Nossa, eu vou mostrar pra minha mãe, mano. Meu Deus, cara. Cara, eu tô muito feliz, velho. Eu tô muito feliz. Agora o que eu vou fazer? Eu não vou mais jogar com ele. Deixa eu ver se tem gente. Eu tenho duas pessoas online. Nem sei quem é. Deixa eu ver. Já, já ficou dos offline. Mano, nossa, cara. Velho, pera aí. Eu tô nervoso. Eu tô muito nervoso, mano. Nossa, mano. 502 troféus. Todo laranjinha. Quando que eu ia imaginar que eu ia ganhar ele? Deixa eu ver se tem alguma coisa na loja pra gente comprar. Nossa, não tem muita coisa na loja, não. É porque tem muito brawler que tá full, velho. Não, eu não vou comprar isso, não. Vou comprar uma box, abrir com você, que vocês merecem, mano. Eu não tô acreditando. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Cara, que esse é o melhor gameplay da minha vida, mano. Nossa, que vídeo. Esse foi o melhor vídeo da minha vida, cara. Da minha vida. Eu vou testar agora o Dynamike, mano. No showdown. Mas eu vou jogar um practice. Porque esse showdown não é muito bom pra Dynamike, eu acho. Só pra testar a habilidade dele. Pra quem não sabe, o que eu ganhei agora foi a habilidade especial do Dynamike. Olha que da hora. Mano, eu pulo. Deixa eu tentar pular essa parede aqui. Ah, vai, vai, pula. Ah, que bosta. Não consegui direito. Acho que tem que ser aqui, ó. Aí eu vou pular pra trás. Nossa, meu filho. Aqui, ó. Meu Deus. Mano, que da hora, velho. Que da hora, cara. Mano, sensacional, mano. Sensacional. Velho, esse é o melhor vídeo da história, da história do Brown, do meu canal, velho. Deixa eu ver. O Butch é burro, não vai matar. Nossa, é muito a pé isso aqui, cara. Vai tá ali, ó. Não tá. Vou morrer já. Beleza, só pra... Meu Deus, cara. Que felicidade. Se você viu o vídeo até aqui, comenta. Hashtag. Suco de goiaba, mano. Hashtag suco de goiaba. Comenta pra caramba. 5, 10, 15 mil V. Comenta. E, mano, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo. Eu vou acabar esse vídeo. Eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Iago falando, vazando. Um grande abraço. Até amanhã. Nossa, cara. Valeu. Obrigado. Nossa, velho.